Olá pessoal, o Jornal da UFIS desta quinta-feira destaca uma pesquisa que aponta a extinção de macacos prego e guigóia em Sergipe. E você sabia que a cada três minutos uma menina é infectada por HIV no mundo? Pois é. Além disso, o programa de embaixadores 2019 abre inscrições. E a gente ainda repercute o crescimento de quase 50% no número de contratação de planos de saúde coletivos no Brasil. O Jornal da UFIS vai ao ar às 11 da manhã com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite. Mais informações em radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.